Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é já se decidiu e vai vir na sua direção Um ser humano que você tem sentimentos, que você gosta, já se decidiu e vem na sua direção Essa pessoa agora não tem mais dúvida nenhuma Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa E também vou revelar quem é Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com você, então você adapte a sua realidade, ok? Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp, você já sabe, é o 21 98 655 6776 A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas 17 horas, tá pessoal? Resposta é essa Por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Quem está gostando aí do nosso canal, coloque aí nos comentários, por favor É muito importante a sua participação Pessoal, quero mandar alô pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Portugal Suíça, Suécia, participando muito do canal Holanda, muito obrigado a todos vocês Que fazem nesse canal esse grande sucesso E todo mundo do meu Brasil maravilhoso, tá bom? De verdade, gratidão a todos vocês Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho A energia da mesa hoje É uma energia de uma entidade que eu amo, de paixão Uma entidade que eu gosto muito Que são dos pretos velhos, tá bom? Então coloque três vezes o número sete A palavra ativar Ative essa energia maravilhosa dos pretos velhos na sua vida, ok? É uma energia que com certeza Se você cultivar da forma correta É uma energia que vai trazer pra você sucesso Realizações, prosperidade, tá? Os pretos velhos são maravilhosos, pessoal Uma pessoa já se decidiu Vem na sua direção Vai tomar uma atitude que vai realmente Fazer a diferença na sua vida E eu vou revelar pra vocês as iniciais do nome Do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Então vamos dar início à nossa tiragem de hoje Opção número um é o cristal amarelo Opção número dois é o cristal verde Opção número três é o cristal roxo Se você não fez sua escolha, dê uma pausa no vídeo Vamos para o cristal amarelo Vamos saber Qual a decisão que essa pessoa tomou E como ele ou ela vai agir Nos próximos dias Pessoal, você que escolheu o cristal amarelo Vou fazer a leitura primeiro Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Já foi casado ou casada Já morou junto Já foi noivo ou noiva, tá, pessoal? Então vamos lá Essa pessoa que vai tomar aí Essa decisão Que já tomou essa decisão E vai tomar a atitude Esse ser humano hoje O três de ouros fala Que essa pessoa Vai te trazer uma estabilidade Um sucesso inicial Vai te trazer momentos felizes Vai trazer pra você Uma completude É um ser humano Que vê em você Uma Energia Do amor Essa pessoa entende Que você é o amor Da vida dele Ou da vida dela E essa pessoa Vai querer essa relação Vai querer retomar essa relação Com alegria Vai querer essa união Entre vocês novamente Essa pessoa Acredita plenamente Que agora Vocês vão se entender Essa pessoa Tomou essa decisão Levou a conta A opinião De uma outra pessoa Que está aconselhando ele Ou aconselhando ela Fato é Que vocês estão sendo ajudados Pela espiritualidade E esse ser humano Agora Não vai ficar mais Em cima do muro, tá? Essa pessoa Vai agir Para poder Regressar Os seus caminhos É um ser humano Que está te vendo Hoje E hoje te vê De uma forma Totalmente diferente Se a pessoa Está disposta Ou disposta A te valorizar Essa pessoa aqui Hoje está Muito envolvido Com a sua energia Ou envolvida Se a pessoa Ainda pensa em você Com amor Com vontade Com desejo Por isso que Tomou essa decisão, tá? Ou para algumas pessoas Está tomando O fato é Que a energia Já está concretizada Dessa decisão Que essa pessoa Vai tomar Que vai te beneficiar Falo para você Esse ser humano aqui É uma pessoa Que precisa mudar A vida dele Ou dela Nesse momento E vê Essa oportunidade Como uma oportunidade De reiniciar Entendeu? E essa pessoa Vai fazer isso agora Por quê? Não quer mais perder tempo Essa pessoa Fez uma reflexão E nessa reflexão Essa pessoa Pôde entender Que o tempo Voa, gente Então essa pessoa Vai vir na sua direção Para não se arrepender Para não chorar Depois pelo leite derramado E vem querendo E vem querendo corrigir Lembrou de você Lembrou de você no coração Que ainda tenha sentimentos Você que quer um novo amor Mesmo eu falando assim Tem gente que fala Que minha cheiragem Não fala de novo amor É incrível, né gente? Bom Aqui fala o seguinte Para você que quer um novo amor Para você que nunca Teve nada sério Com essa pessoa Está conhecendo Ou já conhece Essa pessoa O 3 de ouros Fala que você Vai estar iniciando Um relacionamento Com essa pessoa Que você pensou aí Esse ser humano É o ser humano Que vai trazer Uma certa mudança Para a sua vida Porque é uma pessoa Boa É uma pessoa Que leva Em conta A sua opinião Uma pessoa Que se preocupa Com o que você acha Com o que você quer Com o que você deseja É uma pessoa Que sempre gosta De trabalhar Juntos Trabalhar em equipe Sempre gosta De tomar decisões juntos Não é uma pessoa Que pensa só em si Falo para você Esse ser humano Vai agir agora Porque quer realmente Viver Uma forma De uma forma Diferente Quer mudar A vida dele Quer mudar A vida dela E vem em você Total possibilidade Para que isso Possa acontecer Para quem já teve Uma oportunidade Com essa pessoa E não aproveitou Essa pessoa Vai querer uma nova Oportunidade Para quem nunca Deu oportunidade Você vai dar Uma oportunidade Para essa pessoa Ou vai ter Uma oportunidade Com essa pessoa E vocês vão sim Iniciar Algum tipo De relacionamento Tá É um ser humano Bom É uma pessoa Honesta É uma pessoa Verdadeira Você vai perceber Isso A medida que você For conhecendo Essa pessoa Ou a medida Que você for Se envolvendo Com essa pessoa Fato é Fato é Que vocês Vão entrar Aí Num período Onde vocês Vão se conhecer E a energia Vai fluir Aquela energia Do amor Gostosa Aquela energia De plenitude Vocês vão ter Isso Vivendo com Essa pessoa Aí Esses momentos Essa pessoa Hoje Deixou o passado Para trás Essa pessoa Hoje Quer seguir Adiante Em você Essa oportunidade A pessoa Acredita Que você É o novo Amor Que ele Ou ela Estava esperando Vai te Demonstrar Vontade De estar Com você Vai agarrar A oportunidade Que você Der Existe Já um Gostar Existe Toda uma Energia De tesão De desejo E essa Pessoa Vai se Apegar Muito Rápido A você Essa pessoa Te vê De uma Maneira Especial Essa pessoa Aqui Realmente Vê Você De uma Forma Muito Benéfica Para você Que está Casado Ou Casada Ou mora Junto Com essa Pessoa Noiva Namorados Esse ser humano Aqui tomou Uma decisão Importante Que vai Favorecer O relacionamento De vocês Para quem Não mora Junto Não é Casado Esse ser humano Aqui Pretende Casar Com você Pretende Ter uma Família Com você Para você Que só Namora Essa pessoa Vai te propor Algo mais Sério E Essa Pessoa Aqui É um Ser humano Que Vem Você Essa pessoa Te vê Com orgulho Essa pessoa Te vê Como uma Pessoa Que trouxe Uma transformação Para a vida Dele Ou Para a vida Dela Você Pegou Essa pessoa Você Deu Uma Base Ou Você É a Base Dessa Pessoa E Esse ser humano Sabe Disso Por isso Que vai Eliminar Qualquer Dúvida Que você Possa Ter Dele Ou Dela Eu vejo O relacionamento De vocês Acabando As tristezas Acabando As brigas As confusões Essa pessoa Demonstrando Mais amor Mudando Uma situação Que estava Desfavorável Deixando O passado Para trás Não Permitindo Que ninguém Se intrometa Na vida De vocês Essa pessoa Se declarando Para você Mesmo Estando Juntos Sempre Bom Uma declaração Eu vejo Vocês Fazendo Uma viagem Muito Tesão Muito Desejo Relacionamento De vocês Já tem Muito Apego E vai Para Outro Nível É o que Os pretos Velhos Estão Dizendo Para você Se você Aceita Coloque Aí Nos comentários Qual o conselho Do universo Dos pretos Velhos Aqui Para vocês Do cristal Dourado Eu sou O cigano Igor Não esquece De compartilhar E se inscrever Nesse canal Senão Vai ficar Solteiro Até o final Do ano Os pretos Velhos Fala Para você O seguinte Não pare De fazer O certo Mesmo Que a vida Tente Te derrubar O que Isso Quer dizer Seja Sempre Honesto Honesta Faça O que Você Julga Certo Acredita Nos seus Princípios Que no final Você vai estar Sempre Tendo A proteção Da espiritualidade Conseguindo Seus objetivos Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando a vocês Caso a letra Não combine Não quer dizer Que não seja Para você É apenas Uma tiragem Para várias energias Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Temos a letra C Segunda letra A letra U Terceira letra A letra N Quarta letra A letra Q Quinta letra Um W E a sexta E última letra De hoje Do cristal Amarelo A letra G Do nome Do sobrenome Ou do apelido Desse ser humano Que já tomou Uma decisão Essa pessoa Agora já sabe O que quer E o que deseja E logo logo Você vai ser Surpreendido Surpreendido Se você gostou Coloque três vezes O número sete Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Dos plantos velhos Na sua vida Pessoal Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O meu WhatsApp É o mais conhecido Da internet Vinte e um Nove oito Meia Cinco Cinco Meia Sete Sete e meia A resposta é dada No mesmo dia É o único canal Que responde Você no mesmo dia Então não tenha dúvida Tá Você já sabe Que aqui Você vai ser Respondido Ou respondida A resposta É via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Tá bom Bom Quero lembrar vocês Também Que fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Tá pessoal Essa pessoa Já se decidiu E logo logo Você vai ter Uma surpresa Maravilhosa Vou revelar Para você As iniciais Do nome Do sobrenome Eu dou o apelido Dessa pessoa Para você Que escolheu O cristal verde Coloque Três vezes O número Sete E a palavra Ativar Ative a energia Dos pretos Velhos Na sua vida Primeiro Eu vou ler Só hoje Já tenho Essa certeza Já decidiu Isso E agora Vai estudar Uma maneira De se reaproximar De você Exatamente Isso Que você Ouviu Esse ser humano Faz planos Tá Para se dedicar A você Para superar Os objetivos E superar Os obstáculos Que possam Estar separando Vocês O 3 de paus É muito claro Para mim Porque o 3 de paus Fala De uma renovação Na comunicação Entre vocês De uma possível Viagem Que essa pessoa Vai fazer Para te ver Ou Essa pessoa Vai te convidar Para fazer uma viagem Mas essa pessoa Vem para sentar E conversar Com você Essa pessoa Acredita Que vocês Ainda combinam Perfeitamente E por isso Vai criar Uma oportunidade De vocês Terem Um crescimento Crescimento Esse De comunicação De sentimentos Essa pessoa Quer demonstrar Para você Que evoluiu Quer curar Algum tipo De trauma Algum tipo De situação Que vocês tiveram Demonstrando amor Demonstrando Carinho Demonstrando respeito E demonstrando compreensão E vontade De estar com você Muitos de vocês Vão receber Um pedido De desculpa Dessa pessoa E é um pedido Real Um pedido Honesto Isso vai fazer Com que você Pense duas vezes Antes de dar uma resposta Porque você vai gostar E vai acreditar Isso vai trazer Uma estabilidade Verdadeira Para vocês Onde Algo que você Já planejou Ou ainda planeja Vai se concretizar Que seria Uma reconciliação Entre vocês Onde o amor De vocês Vai prevalecer O três de espadas Fala Para você Não ter medo Faça o que Seu coração Mandar Não vai na cabeça De ninguém Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca teve Um relacionamento sério É um possível Novo amor Essa pessoa Já se decidiu Está decidido Ou decidida E vai te surpreender Positivamente O oito de ouros Fala que essa pessoa Aqui Decidiu Que quer renovar A vida dele A vida dela E quer seguir adiante Deixando o passado Para trás Essa pessoa aqui É uma pessoa Que acredita Que você É o caminho certo Para iniciar O relacionamento E essa pessoa Vai demonstrar Por você Desejo Vai demonstrar Vontade De conversar Com você Vontade De te ver Vontade De te procurar Fazendo isso Essa pessoa Vai despertar Ainda mais Os seus desejos Porque você Também Já está desejando Essa pessoa E aqui Eu falo Para vocês Vocês vão crescer É uma oportunidade De você ter O seu novo amor Verdadeiro Não tenha medo Desse envolvimento Não tenha medo Essa paixão A tendência Que essa paixão Se aumente Essa pessoa Vai trazer Para você Verdade De clareza É uma pessoa É uma pessoa Que vem Para acabar Com a sua Contestação Sobre a vida Amorosa Vai passar Confiança Para você A ponto De você Querer sim Uma estabilidade Com essa pessoa E ofertando O início De um relacionamento Essa pessoa Vai te passar Tanta confiança Vai te Conquistar De uma forma Tão verdadeira Que você Vai entender Que essa pessoa É o seu novo amor Essa amizade Vai para um outro nível Para quem já tem amizade Para quem não tem amizade Essa pessoa Que você está conhecendo Vai virar relacionamento Sim Aqui é um encontro Entre vocês Que vai ter Muitos impulsos Amorosos E vocês vão sim Se relacionar Não tenha dúvida A espiritualidade Está trazendo para você O que você Tanto pedia Não é da forma Que você queria Porém É o que você pediu Ok? Salve os espíritos velhos Para você Que está casada Casado Mora junto É noivo É noiva Você que tem Um relacionamento sério Com esse ser humano O oito de ouro Fala que essa pessoa Se decidiu Essa pessoa Vai melhorar Vai renovar A relação de vocês Vai concretizar Uma Algo que você quer Que vai te trazer Felicidade Essa pessoa Vai te apoiar Numa decisão Que você tanto quer Que o relacionamento De vocês Vai ter uma melhora Significativa É um ser humano Que agora Vai demonstrar Mais os desejos Vai saber Te ouvir mais E o casal Vai crescer Juntos Tá gente? Essa forma Essa mudança Que essa pessoa Vai ter Vai ser uma mudança Tão significativa Que vai te fazer bem Vai te alegrar E vai fazer Com que você perceba Realmente Que esse ser humano Por amor Tá mudando Pra acabar Com as brigas Com os traumas Com as confusões E vai demonstrar Amor Carinho Isso vai te conquistar De uma forma Muito boa A ponto de você Realmente Querer Também abrir mão De algumas coisas Para que o relacionamento De vocês Tenham Mais equilíbrio Tá? Aqui eu vejo Vocês ficando mais juntos Quem não mora junto Vocês morando juntos Vocês tendo Um Algo mais sério Tá? Noivado Casamento E pra quem já mora junto Eu vejo aqui Realmente A estabilidade máxima Chegando pra vocês Três de espadas Fala pra você Não Desconfiar dessa pessoa Essa pessoa Está sendo honesta Ou honesta Com você Salve os pretos velhos Cristal da cor verde Eu sou o cigano Igor Compartilha esse vídeo Deixe o seu like E ative o sininho Para você receber Notificações De todos os vídeos novos Que eu colocar no ar E quem não curte isso aí Quem não se inscreveu Vai ficar solteiro Até o final do ano Vamos ver aqui Qual o recado Dos pretos velhos Pra você Eu falei isso A moça Mandou mensagem Só conseguimos escrever Uma vez Aqui fala que Amizade colorida Também é muito bom Então se você Está conhecendo uma pessoa Se você fica Com essa pessoa Se você é casado Ou casado É com essa pessoa Amizade também É muito bom Amizade no relacionamento Amizade colorida Não seja só Apenas um namorado Ou namorada Ou marido Ou marido Seja sempre Um amante Seja sempre Um amigo Seja sempre Uma pessoa Que agrade Seu companheiro De todas as maneiras Ou sua companheira Amante Que eu falo É você e seu marido Tá gente Amante É fazer coisas Diferentes Não é amante Desse sentido Amante não Amante é você Pegar aquela pessoa Levar pra passear Como se estivesse Conquistando de novo Aquela pessoa Sabe Porque as pessoas Casam Param de fazer isso Quando a pessoa Quer te conquistar A pessoa é maravilhosa Mas depois parece Que a pessoa Deixa cair na rotina Esse que é o erro Cristal da cor verde Vou revelar As seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Caso não combine Não tem problema Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Primeira letra Temos a letra R Segunda letra Temos a letra I Terceira letra A Quarta letra Temos a letra P Quinta letra A letra V E a sexta E última letrinha De hoje A letra H Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que já se decidiu Gostou? Não esqueça Coloque aí Três vezes O número oito A palavra ativa Ativa a energia Dos pretos velhos Na sua vida Deixa eu beber Minha arminha Coisa boa Pessoal Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é 2198-655-6776 O único canal Que te responde No mesmo dia Ok? Resposta Vem a gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp WhatsApp 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Meu site Ciganorigo.com.br Dica de banho Orações e simpatias Para você Que escolheu O cristal da cor roxa Uma pessoa Já tomou a decisão Já sabe o que quer O que deseja Vou revelar para vocês Iniciais do nome Do sobrenome E também Do apelido Dessa pessoa Portanto Se concentra A primeira leitura Eu vou fazer Para você Que já foi casado Ou casada Ou já morou junto Já foi noivo Já teve relacionamento sério Essa pessoa Que já se decidiu Vai sim Se comunicar com você Vocês estão realmente Separados Ou bloqueados Do nada Essa pessoa Vai te mandar uma mensagem Mensagem é essa Que vai vir Com algum tipo De elogio Ou de esclarecimento Ou até mesmo Declaração Isso vai te deixar Tão feliz Tão feliz Que você vai agradecer A espiritualidade Por esse retorno De contato Só que não vai ficar Só no retorno De contato Essa pessoa Vai aproveitar Para acabar Com todas Aquelas tristezas Aquela separação Aquele bloqueio Aquele afastamento Fazendo isso Recuperando O que vocês tinham Por que? Por que esse ser humano Escolheu uma direção? Tomou uma decisão Decisão Essa que favorece você E favorece ele Ou ela também Decisão Essa que se trata De se reaproximar De você Três de copas Demonstrando amor Acabando com as suas dúvidas Tá? Aqui fala Que esse ser humano Aqui Ou vai te dar Um parabéns Por uma data especial Ou vai Vai usar algum tipo De artimanha Para poder ter Essa aproximação Porque tem sentimentos Porque gosta de você E vai querer Se aproximar Vai te convidar Para sair Sim Tá? Vai ter comunicação Vai ter novidades Vai ter aí Algo inesperado Que vai mexer Com o seu coraçãozinho Não tenha medo É o que você pediu A espiritualidade Está trabalhando Ao seu favor Só pede Para você Não calar Não falar Para ninguém Só age Não fala Para ninguém Ok? Fica a dica Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca Teve nada sério É um possível Novo amor É alguém Que você já conhece Ou até mesmo Alguém Que você já fica Mas não é nada sério Essa pessoa Tomou uma decisão Vai te surpreender Vai se declarar Para você Querendo um relacionamento Com você Gente Demonstrando aí Paixão Desejo Demonstrando Que quer ter Um relacionamento Com você Oito de ouro Fala o que Para a gente Essa pessoa Vai fazer Uma escolha Ou já está Fazendo uma escolha E vai se dedicar A essa escolha O objetivo Dessa pessoa Hoje É ter você Para muitos Presta atenção Esse ser humano Está terminando O relacionamento Se trata De um triângulo Um quateto Um quateto Entre você Essa pessoa Essa pessoa Está terminando E te assume Para outras pessoas Que não é triângulo Não é quateto Essa pessoa Está se separando De alguém E vai iniciar Um relacionamento Com você Ou Para outra situação Essa pessoa Está realmente Interessada em você Quer deixar o passado Para trás E vai arriscar E vai arriscar Esse relacionamento Com você E fala Que esse ser humano Acredita Que você Pode sim Ser o novo Amor Dessa pessoa De todas As situações Que eu falei Vem Enquanto Para vocês Vem Esse convite Para vocês Se encontrarem Vocês vão Sair Vai acontecer Coisas maravilhosas Nesse encontro A ponto De você Decidir Também A dar uma oportunidade Para esse relacionamento Mas também Pede para você Ficar quietinho Ou quietinha Não comentar Com ninguém Porque você Erra Porque você Comenta muito A sua vida Para os outros É o que está Saindo aqui Tá gente Então tem que falar Ok Ou seja Para você Que quer um novo amor Você vai sim Viver esse novo amor E aqui fala Que é agora Com essa pessoa Que você pensou aí Que você trouxe Para a mesa de jogo Esse ser humano Já se decidiu Sabe o que quer E o que quer É você Para você Meu amigo Ou minha amiga Que está Em um casamento Está morando Com uma pessoa Está noivo Ou noiva Ou está casado Ou casada Ou mora junto Bom Essa pessoa Se decidiu Vai sim Melhorar com você Vai demorar Mostrar mais sentimentos Vai se declarar E vai te surpreender Positivamente Com uma boa notícia Falo para você Esse ser humano aqui Acredita muito Nos planos Que você tem E vai se dedicar A alcançar Os planos Junto com você Tirando as desconfianças Acabando com as brigas Com as confusões Eu vejo vocês evoluindo Essa pessoa Tem muito medo De te perder Tá Essa pessoa Tem muito medo De perder Por isso Tomou essa decisão Eu vejo a situação De vocês Amorosa Entrando No equilíbrio Aonde as dúvidas Vão ficar Para trás Você encontrou O seu novo amor Essa pessoa Essa pessoa É o seu amor É o seu amigo É a sua cara Metade Aqui eu vejo Vocês concluindo Um projeto Que vocês tem Juntos E o ciclo Da vida amorosa De vocês Sendo um ciclo Abençoado Com estabilidade Movido com muito Desejo Com muito amor Aqui só pede Para vocês Não contarem A vida De vocês E para quem Está casado Ou casado Ou morando juntos Tem uma grande Surpresa chegando Também Que é Pode ser Gravidez Vocês querem muito Ter um filho E vocês vão ter Claro que algumas Pessoas Tá gente Eu sou o cigano Igor Salve os pretos Velho Coloque três Vezes Número sete A palavra Ativar Ative a energia Dos pretos velhos Na sua vida O que a espiritualidade Quer te dizer Hoje Aqui Agora Se inscreva no canal Deixe o seu like Ou você vai ficar solteiro Até o final do ano Bom Os pretos velhos Fala para você Aquele amor do passado Pode estar retornando Para a sua vida Tá Claramente Que esse recado É para quem Já teve relacionamento Sério com essa pessoa Vou tirar agora Para os outros dois grupos O recado é Uma mente forte Atrai o melhor Para você Seja positiva Ou positiva Tambara de Exu As possíveis seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se a letra não combinar Não quer dizer Que não seja Para você Tá Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Temos a letra D Segunda letra Temos a letra E Terceira letra Letra S Quarta letra Letra O Quinta letra Letra F E a sexta E última letra De hoje A letra X Do nome Do sobrenome Do apelido Bom Eu sou o Cigano Igor Nesse exato momento Eu peço A todos os guias Todos os orixás Que derrame amor Derrame felicidade E prosperidade Na vida De cada um Que está vendo esse vídeo Muito obrigado E que Papai do céu Te abençoe São os meus votos Veradeiros Fica com Deus